Música Vamos lá, a gente vai fazer uma aula de ginga, depois a gente vai fazer um pouco de movimento Vamos lá, dois instrumentos da capoeira Três, quatro, cinco Música Música Agora eu vou jogar Paraná com a poeira, é bom demais, Paraná Eu vou dar uma queixada, Paraná com a poeira, é assim mesmo, Paraná Paraí na passagem, Paraná, que a queixada vai sair, Paraná Paraí na passagem, Paraná, que a queixada vai sair, Paraná Música 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 que em KN, batizado de capoeira, está acontecendo aqui hoje, no grupo de capoeira Shalom. E quer dizer que o aluno, quando ele começa a capoeira, ele recebe o seu primeiro cordel, no caso, batizado. E aí, depois disso, ele passa a trocar de cordel, que é chamado de troca de graduação. E hoje é o que está acontecendo aqui, e como convidado, tanto eu, como o seu raizinho, como o seu e todo, para o batizado, a troca de graduação e a formatura dos alunos. E a gente convida a todos que estão assistindo para o ano que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que estão assistindo para o ano que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que estão assistindo para o ano que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que estão assistindo para o ano que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que vem, para a próxima edição. A gente convida a todos que vem, para a próxima edição. A gente convida a todos que vem, para a próxima edição, capoeira Shalom na do ano. A gente convida a todos que vem, para a próxima edição.